Tem quantos? Só um Tô no max direito, duas caixas Direito, direito Tá bom, mandou Só vem, só vem Pula, pula, pula Pula aqui, pula aqui Corte, costa Tem um, tem um, tem um decapulou Tem um decapulou Ah não, mano Tem um decapulou Deu bem um Defeou, defeou Deu um tiro, de um tiro Um tiro no max Um tiro no max salvando aqui Salvando, salvando, salvando Não salvando, não salvando Vou voar, salvando Atira Eu tô muito bom, viado Viva no max Viva no max Viva no max Viva no max Tchau 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 Tchau